E aí galera, beleza? Que que eu falei? O Peck? Pouco velho, mas gravou um vídeo bem legal pra vocês. Ô Mike, vem cá, o vídeo começou já. Ô, tô plantando minhas cenouras aqui, atrapalha eu não, hein. E galera, esse vídeo começou um pouquinho diferente, de uma forma um pouco descontraída, porque hoje o Mike vai mostrar um mod sensacional que foi lançado recentemente pro Minecraft. E o que ele faz, moço? Galera, ele transforma a gente em velho. Exatamente, galera. Não necessariamente na skin, a gente botou esses skins aqui de a gente velhinho pra ficar mais interessante, mas ele adiciona uma série de itens, uma série de mudanças que mostram que realmente ser velho no Minecraft, o Mike, tem seus problemas, moço. Seus problemas você pode notar aí, moço, que você anda bem lento, isso é um problema de ser velho. Exatamente, galera. Quando você ficar velho, a galera, você não vai sair correndo que nem usando o Bolt, você vai ficar mais lento assim, mais devagar, mais lentinho. Mais lentinho, então esse mod deixa você um pouco mais lento. Se você quiser fazer o aluno desse mod, na descrição do vídeo você tem aí todas as informações. Enfim, vamos entrar no nosso casebre aqui, galera, que vai ser uma coisa bem legal que a gente pode mostrar pra vocês. Lembrando, na descrição do vídeo tem aí a playlist também dos mods showcases que a gente já mostrou na história inteira do canal. São mais de 50 mods, então você pode ficar surfando por lá e ver os mods que a gente já mostrou. Enfim, Mike, nesse baú a gente tem todos os itens que, no caso, o mod adiciona, moço. São itens bem interessantes. A primeira coisa que a gente pode falar logo de cara, que tem relação ao que você acabou de falar, moço. Que, no caso, velhinho anda devagar. Você pode ver, galera, que eu tô andando normal e eu tenho a sensação de estar andando com slow neles. Se eu correr... Até quando você correr, você fica meio lento, ó. Né? Pra resolver essa situação. Mas quando você corre, fica no estado normal do Minecraft. Nem que eu, lento. Verdade, quando você corre, você tá andando, na verdade, né? E quando você tá andando, você tá, tipo, rastejando. Mas, enfim, Mike, você pode, no caso, melhorar a situação utilizando aí esse cane. Que no cane, em português, seria... Bengala, né? A bengala do velhinho, galera. E como funciona a bengala? A bengala, automaticamente, por você ter ela no seu inventário e você andar, você já anda normalmente. Você pode ver que eu já tô aqui, já correndo, né? Com ela, já tô normal. Enquanto você segura ela, fi, já era. Você corre mais rápido que o cara novo. Sim, ó, galera. Aqui, ó, é verdade, hein? Segura a bengala aqui, ó. Você já começa a correr bem mais rápido. Então, uma coisa interessante aí pra quem você é velhinho. Se você for um velhinho e estiver vendo esse vídeo, use sua bengala pra você chegar mais rápido na padaria. Mas, enfim, moço. Uma outra coisa importante. A gente também tem outras coisas bem interessantes, Mike. Por ser velho, a gente também tem alguns outros problemas, sem ser, no caso, a nossa velocidade, que também interferem na saúde de uma pessoa mais idosa. Primeira coisa, Mike. A gente, infelizmente, se a gente comer sem utilizar as nossas dentaduras, esses títulos aqui, você pode colocar aí pra você ver como que você fica? Você vai ter que tirar o capacete, né? Ah, nem eu tirar o meu capacete. Eu sou careca, hein? É que você tá com vergonha? Tô com vergonha aqui, galera. Tô de dentadura. É, é uma dentadura, galera. Você usa a dentadura pra mastigar melhor os alimentos. E não encontraria doenças, ou pelo menos ficar doente ao comer algum alimento. Como que eu vou explicar pra vocês? Seguinte, se a gente inserir, é, é, comer algum alimento, se a gente tá utilizando a dentadura, Mike, a gente tem de 1 a 10, é, ou seja, de a cada 10 alimentos que a gente comer, a gente vai ter uma vez que a gente vai ficar doente. Então, vamos comer aqui, ó. Não vai ter como eu comer, porque eu não tô com fome. Mas, quando eu ficar com fome, eu poderia, eu vou mostrar pra vocês que daí se a gente começar a comer. Vou pegar carne zumbi pra gente ficar com fome. Ah, é pé carne zumbi aí. Então, a gente também pode utilizar, então, a dentadura. Se a gente utilizar a dentadura enquanto for comer, a gente não fica doente. Então, é um detalhe interessante aí que ele adiciona ao mod, né, moço? Sim, galera. Vou pegar carne zumbi aqui já pra colocar. Ok, pega carne zumbi também, tira a chuva. Outra coisa interessante que a gente também tem, galera, é também esse minério que chama Old Ore. No caso, Old Ore é um minério do velho, que você pode, no caso, craftar ele, depois queimar ele na fornalha pra virar essa essência do velho, uma essência velha, no caso, uma essência velha. E daí, com essa essência, você pode craftar uma série de itens que tem nesse mod. Ele é um mod um pouco novo, então ele não tem uma quantidade vasta de itens, mas ele tem coisas que velhinhos, no caso, adoram, Mike. Entre eles, Mike, bingo! Quem não tem velhinho não gosta de bingo, Mike. Ô, até eu gosto de bingo, hein? Quando eu jogo bem, enfim, eu fico muito feliz, hein? Ô, eu acho que qualquer um que jogue bingo fica muito feliz, hein, moço? Mas, enfim, como funciona o bingo? Você tem a cartela de bingo na sua mão, mas pra você ativar a cartela de bingo, você vai precisar, no caso, de uma esmeralda. De uma esmeralda, moço. Então, moço... Vou pegar aqui a esmeralda. Me taca uma esmeralda aí, que eu vou te mostrar o que acontece, moço. Bom, quando a gente tiver esmeralda, galera, a gente clica com o botão direito no bingo novamente, e o bingo vai ficar ativado, ó. Vamos clicar, e ele já vai ficar colorido. Quando a gente clicar mais uma vez, a gente vai participar do bingo, e a gente vai ver se ele vai conseguir algum prêmio ou não. Então, vamos clicar com o botão direito de novo, e eu participei do bingo, mas, infelizmente, não ganhei nada. Ô, vou tentar mais uma vez. Gostei quatro diamantes, hein? Fiquei feliz, hein? Eu tô com sorte, hein? Ô, vamos ver, ó, aqui, vamos tentar mais uma vez. Ganhei três diamantes, olha que legal. Que tem a ver com as cartas, moço. O velhinho também gosta de brincar com cartas. E as cartas, no caso, você tem três tentativas. Quando você usa ela, você pode ter três resultados diferentes, Mike. Sendo eles o resultado vermelho, que você vai ganhar cinco corações de vida. O resultado verde, que vai te dar aí alguma coisa ruim, de três a dez segundos, né? Que é, tipo, uma poção de dano, ou, sei lá, uma poção que vai te deixar envenenado. E também você pode tirar a carta dourada, que vai te dar regeneração, Mike, durante aí dez segundos, moço. É arriscado, é arriscado, mas vai a pena arriscar, hein? Vamos tentar aqui. Tentei uma. E eu peguei, droga, eu peguei... Peguei a vermelha, recuperei cinco corações de vida. Né, e eu peguei, no caso, galera, após um três aqui, tô levando dano, viu? Azar, aí, ó. Peguei a verde também, rapaz, tô sem azar. Meu Deus, eu peguei a verde duas vezes. Bom, eu vou tentar mais uma vez. Aí, ó, selecionei a vermelha, galera, tô recuperando um pouco mais de coração. Vou pegar mais uma vez, peguei de novo a verde. Mas, enfim, é uma coisa meio que no azar e tudo mais, né? É bem interessante. Vamos pegar aqui, ó. Também outra coisa que a gente pode, amém, utilizar. Ui, eu fiquei com meio coração. Ah, na verdade, você não morre, né, com essas coisas, né, moço? Morre não, morre não. Morre não. Mike, enquanto eu vou pegar um outro item, você consegue dar aquele comando em mim que vai me deixar perder, no caso, ficar perdendo um pouco? Eu vou achar aqui a ideia do comandante dou, tá? Ok, beleza. Então, galera, o outro comando que a gente pode mostrar pra vocês, também o outro comando não, desculpa. O outro item do mod é, no caso, essa poção pra você rejuvenescer. Como que funciona? Você toma essa poção e, quando você tomar ela, você volta a ser novo novamente. Mas qual que é a mudança de voltar a ser jovem novamente no Minecraft com esse mod? Duas coisas meio simples. Você não... Ó, moço, funcionou. Você não vai ficar com aquela coisa de correr devagar, tudo mais, se você não estiver com a bengala. E muito menos vai ficar doente ao comer alimentos sem utilizar a dentadura. Coisas interessantes, né, moço? Que a gente pode falar que são coisas boas, né? Enfim, ó... Vamos tentar pegar a doença de comer aqui sem a dentadura, porque eu quero mostrar pra galera. Ok, antes de pegar a doença, moço, eu vou ter que me aventurar pelos caminhos aqui. Você pode me dar um leite aí pra eu poder me aventurar com os caminhos da fome, porque eu tô com fome. E eu vou comer um alimento pra mostrar pra vocês o que acontece se a gente comer um alimento sem utilizar a dentadura, galera. Que é uma coisa bem interessante. Removi seus negócios. Vamos lá, então. Vamos pegar... Ó, moço, você pode me dar uma maçã que recupera menos, eu acho? Uma maçã? Ou uma cebolinha? Uma maçã? É, eu recupero menos o biscoito? Então me dá um biscoito e aí eu vou comer mais e tudo mais. Beleza, ó. Espera aí, me deu um só. Ah, tá. Aí. Vamos lá, então. Vamos comer. Sem a dentadura, galera. Vou comer aqui. Não fiquei doente. Opa, deixa eu comer de novo aqui. Não fiquei doente. Mike, não tô ficando doente, hein? Não fiquei doente. É uma chance 10, é pouca. Não fiquei doente. Ô, não vou ficar doente, hein? O cara devia aumentar essa chance aí, hein? Caraca, a gente tomou vários, comiu vários cookies e não ficou doente. Enfim, esse aqui é uma porcentagem, tem como a gente fazer isso aqui funcionar. Mas a única coisa que a gente aconteceria se a gente comesse, ficasse doente, é que a gente ia ficar com o Poison. Então a gente aí acabaria perdendo vida, entendeu? Como se fosse uma mordida de uma aranha. Mas enfim, Mike, vamos tomar a poção aqui do rejuvenescimento. A juventude, né? E daí a gente fica rejuvenescido por uns segundos, galera. Isso é muito estranho, né? Nossa, porque rejuvenesci não, virou um Homem-Aranha aqui. É, virou um Homem-Aranha. Olha só que bonito. Uhul! Que da hora, né? E daí acabou. Bem da hora. Acabou e ficou feio de novo, velho. Fazer o quê, né? Né, não é por muito tempo, porque eu achei meio ruimzinho. Poderia ser por uns 5 minutinhos pra ficar mais interessante. Mas enfim, Mike. Esse mod, infelizmente, por enquanto, adiciona só essas funcionalidades, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe em favoritos. Lembrando que na descrição do vídeo tem várias outras informações, como a gente falou no começo do vídeo, né, moço? Isso mesmo, galera. Se você gostou do vídeo, bala o like, se inscreve no canal e até mais. Falou! Tchau, galera. Boa vida aí. Falou pra vocês, pessoal. Tchau aí, meus filhos.